Salve salve, hoje tivemos um novo trailer de Genshin Impact sobre Sumeru E tivemos a revelação oficial de mais duas reações Dendro Teremos o jogo, Dendro vai reagir com Hydro e Eletro Foi confirmado isso hoje no trailer A gente já sabe que Dendro reage com Pyro atualmente A gente não pode usar essa reação Mas tem os inimigos, tem aquele maguinho Dendro e também o Iplime Dendro E quando ele causa dano Dendro, se a gente estiver perto de Pyro A gente toma dano contínuo de Pyro Então essa reação de queimadura a gente já sabe que existe E foi revelado aqui que teremos mais duas reações aqui Hydro mais Dendro vai dar reação de florescimento Bloom em inglês Essa reação foi inspirada na vida real Que basicamente as plantas precisam de água para crescer No trailer não foi dada muitas informações sobre essa reação Mas você pode ver aqui Quando a Bárbara usa Hydro perto do Iplime Dendro Forma o que parece uma semente aqui Uma semente verde, uma semente Dendro Perto do inimigo Pode ver em outras capturas de tela também a mesma semente Então pode se presumir que Hydro e Dendro vai causar essa reação Vai causar essa semente Mas ainda não foi divulgado oficialmente O que essa semente vai fazer Qual que é o efeito dessa semente aqui Que é criada nessa reação Hydro e Dendro A segunda reação elemental que foi divulgada É... Eletro mais Dendro vai causar reação de intensificação Catalyze em inglês, né? E essa reação Foi dita que é baseada na força da energia E mais a sabedoria Que a sabedoria aqui é o tema, né? Que é o tema de Dendro Então esse é o princípio dessa reação elemental Intensificação Eletro mais Dendro Então não foi divulgado também O que vai fazer Mas é algo como se fosse usar Eletro com sabedoria Algo assim Pode ser aumentar o dano de um ou de outro Dendro e Dendro Mas vamos esperar para ver a divulgação oficial Também não foi divulgado nada Sobre reação de Dendro e Crio Dendro a neve e Dendro e Gel Talvez então não tenhamos reações elementais Entre esses elementos Outros pontos importantes aqui Que vale a pena destacar Desse trailer, né? Bem no comecinho aqui A gente pode ver o viajante Dendro, né? A gente pode ver a habilidade elemental dele A habilidade elemental lhe dá um corte de espada Bem grande na frente dele, né? Causando dano de um ou de outro Ao inimigo E a última dele Ele cria como se fosse uma flor Dendro No meio do cenário E essa flor Dendro Eu acho, né? Que ela vai causar dano Dendro contínuo Então parece que essas são as habilidades do viajante Dendro Também podemos ver aqui uma flor Aquele boss, né? Uma flor aqui roxa Então parece que a flor elétrica A gente não tem ainda, né? A flor do elemento elétrico Agora outros pontos que vale destacar aqui Que alguns pontos de sumerua Por exemplo, algumas plantas Elas vão reagir Dependendo do elemento que você usa Foi mostrado brevemente aqui Quando você ataca uma planta aqui Essa planta em forma de cogumelo, né? Você ataca com pyro Hidro Ou eletro Ela muda de estado E quando você Ataca ela com eletro E pula sobre ela Você consegue voar mais alto Também foi mostrado um novo inimigo aqui Um inimigo Dendro E foi revelado que dependendo de onde você estiver Ou do elemento que você utilizar A forma desse inimigo Ela pode alterar E diferentes formas Ela dá diferentes drops, né? Então você pode conseguir diferentes materiais Dependendo da forma que dá o inimigo, né? Então esses são os principais pontos aqui Desse novo trailer Bastante novidade aqui De destaque para as novas reações elementais Dendro e hidro E dendro e elétrico Vamos esperar a confirmação oficial Para ver que cada reação faz de verdade Então se você ainda não viu Eu já fiz o guia do Kazuha O guia bem completo do Kazuha Se você está pensando em pegar ele Confere meu vídeo anterior Com bastante dicas aqui de build Sobre o Kazuha E até o próximo vídeo Fui